Música Na sessão ordinária de quarta-feira, dia 24 de fevereiro, Frei Valdair de Jesus trouxe informações sobre a empresa que faz o transporte de ônibus em Anápolis, a URBAM. Segundo o vereador, os estudantes não estão sendo respeitados em direitos já adquiridos. Olha, aqui parece que está se tornando um assunto recorrente, porque já várias sessões, nós observamos que a URBAM tem recebido aqui um grande número de reclamações. E a última que nós estamos trazendo, que alguns vereadores inclusive já falaram na sessão de ontem, é com relação ao compromisso social que a URBAM não está tendo com a população. Mais especificamente com os estudantes, porque os estudantes já tinham direitos adquiridos, já tinham um sistema de fazer com que cumprisse a questão do passe estudantil. E, no entanto, a URBAM agora está fazendo, estabelecendo horários, estabelecendo pontos, linhas determinadas e dias determinados para que os estudantes possam usar o transporte coletivo. Olha, se o estudante mudar de qualquer, de rota por um dia, ele não pode se beneficiar desse passe estudantil. Então, o que nós queremos é que continue como estava antes, em que o estudante, ele tem o direito de estar usando o passe de acordo com o seu horário, durante o dia todo, independente do horário. Agora, o que a URBAM está fazendo é exatamente limitando ao máximo para que o estudante não se beneficie desse passe que tem direito. Então, é isso que nós estamos reclamando aqui na tribuna. O vereador lembra que, da forma como a empresa quer, não é possível ao estudante optar por outras rotas. Do jeito que a URBAM está fazendo, significa que você tem que pegar no horário que ela quiser, descer no ponto ou pegar no ponto que ela quiser, em horários determinados. Então, por exemplo, se um estudante dormir fora de casa, ele não pode no dia participar da aula, porque ele vai pegar o ônibus, o transporte, em ponto diferente, determinado. Então, é isso que nós estamos reclamando e, com direito, nós vamos estar mobilizando essa casa, vamos estar motivando uma audiência pública, vamos estar cobrando o contrato que a URBAM tem com o município e vamos fazer uma varredura nesta empresa, porque ela tem que ter competência para prestar o serviço aqui. A audiência pública ainda não tem data marcada. Não tem. Nós vamos estar verificando dentro da agenda da Câmara qual a data, o horário disponível para a gente estar discutindo com os estudantes e com a população, a questão da permanência da URBAM e aquilo que ela está exigindo, principalmente dos estudantes, que eu acho que é uma coisa absurda diante da situação que os estudantes têm que ter essa flexibilidade para pegar ônibus onde quiser e não, como a URBAM vem determinando, dificultando o acesso aos estudantes. Frei Valdair ainda disse que faz coro com os outros vereadores que cotidianamente reclamam dos serviços prestados pela URBAM. Agora nós vamos fazer em conjunto aqui o PSB, juntamente com os outros vereadores, para que sejam cobrados. Essa empresa não tem seis meses ainda que está prestando o serviço e está trazendo um caminhão de problemas e de dificuldades de prestar o serviço com qualidade. E hoje o que nós mais queremos é que, principalmente o poder público, cumpra com a sua obrigação social de prestar o serviço de qualidade. Assim, o conhecimento social de prestar o serviço de prestar o serviço